Após um delicado transplante de coração, Faustão encontra-se atualmente em processo de recuperação no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo. Nesta sexta-feira, dia 8, houve uma atualização sobre seu quadro clínico. Agora, ele foi transferido para um quarto, deixando para trás a unidade de terapia intensiva, UTI, continuando seu caminho em direção à completa reabilitação. Faustão estava na fila de espera do Sistema Único de Saúde, SUS, para o transplante desde o dia 8 de agosto. Nessa época, ele estava enfrentando um quadro de insuficiência cardíaca severa, tornando necessário o uso de medicamentos para auxiliar no bombeamento do coração. De acordo com a última atualização médica, Fausto Silva está demonstrando uma notável recuperação após a cirurgia de transplante de coração, realizada no dia 27 de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein. Seu coração está funcionando normalmente, sem quaisquer indícios de rejeição do órgão transplantado. Como resultado de sua melhora, ele foi transferido para um quarto particular, onde agora se concentra em seu processo de reabilitação.